O Davi, você trabalha com muito estrangeiro lá, né? Hoje, mais ou menos, metade da USESP é estrangeiro ser casado com uma estrangeira. Isso, casado com uma russa. Casado com uma russa. E como que são os estrangeiros, o relacionamento que você tem? Porque eu já tive experiência de me relacionar com pessoas, com japonês, com americano, e são diferentes, eles têm uma cultura, um negócio diferente, né? O que você percebe que eles têm, falando do violino, né? O que eles têm que os brasileiros não têm, que está em deficiência aqui no Brasil, que a gente percebe? Olha, eu não vou dizer que os brasileiros não têm, mas eu vou dizer que é difícil de encontrar, um pouco difícil de encontrar, né? Os brasileiros, primeiro, uma disciplina que eles têm, que é muito legal, e que, assim, contaminou a USESP da melhor maneira possível. Essa disciplina, essa antecipação de estudos, essa melhora, essa responsabilidade de saber que da terça para a quarta-feira a orquestra tem que estar muito melhor, né? Chegar na terça-feira bem preparado, e na quarta-feira, assim, ser praticamente outro orquestra. Na quinta-feira de manhã, no ensaio geral, então, assim, esse progresso, esse comprometimento, essa disciplina, esse estudo, esse trabalho e tal, isso existe em todos lá, não só dos estrangeiros, mas dos brasileiros que também estão tocando na USESP. Mas isso é uma coisa que é legal, é bonita de ver, sabe? É muito legal de ver o que eles contribuíram. Então...